Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à tiragem de hoje. A tiragem de hoje vai para a vida amorosa, para a sua vida sentimental. Vamos ver o que o tarô pode trazer de conselho para você, de orientação, de como você pode lidar melhor com os seus sentimentos, com o seu love, com o seu crush. Vamos ver? Opção número 1. Opção número 2. E opção número 3. Qual dessas chamou mais a sua atenção? Deixa eu tirar as peninhas para lá. Qual dessas? 1, 2 ou 3. Respira fundo, se concentra, fecha os seus olhos, pensa, sente aquela opção que pode ser mais apropriada para você, para a sua vida sentimental, amorosa. Vamos lá? Para quem escolheu a opção número 1, aqui tem uma vontade de dar um passo adiante, né? Talvez você esteja num relacionamento em que você queira subir um degrau, que você queira, de repente, formalizar, ou você queira sair daquele estágio de só de encontrar, eventualmente, de ficar, né? E talvez você queira dar um passo adiante. Mas é importante que você perceba que num relacionamento nós só podemos avançar 50%. Perceba se a outra pessoa quer avançar esses 50%. Se você perceber que sim, então, trabalhe essa ideia de uma forma bem prática, bem objetiva e de uma forma realmente rápida até. Faça o que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito, tome as ações necessárias, os procedimentos necessários, enfim, se declare, dê esse passo. Mas se você perceber que a outra pessoa está um pouco ainda assim na dúvida, um pouco reticente, não mostra ou não declara para você a mesma vontade de dar um passo adiante, espere mais um pouco, se organize internamente, perceba que às vezes queimar etapas não é tão positivo em qualquer coisa na vida, mas em termos de relacionamento também. Perceba que talvez falte um pouquinho ainda de tempo de amadurecimento da questão e de uma vontade mútua para que realmente esse próximo passo seja a garantia de um processo muito bacana, de um processo muito feliz para ambos, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Para quem escolheu a opção número 2, aqui me vem muito a ideia de que talvez você esteja doando mais do que recebendo, até pela pedrinha aqui que você escolheu. Que fala muito de carência, de necessidade de colo, muito, muito assertiva essa tiragem aqui. Então, talvez você esteja dando mais do que está recebendo. Então, você cuida, você ampara, você é cúmplice, você é amigo, você está sempre disposto a contribuir para que a relação cresça, para que a relação se solidifique, para que o ambiente seja legal para vocês dois, um ambiente amoroso, afetivo. Você, de repente, até abrir mão de determinadas coisas para ver o outro feliz, a parceira, parceira. Mas, talvez, esteja num momento em que você está precisando ser acarinhado, acarinhada, você está precisando receber. Verbalize isso. Permita que o outro saiba disso. Há uma questão nos relacionamentos que é fundamental, que é o diálogo. Então, eu não posso querer que o outro adivinhe o que eu preciso. Aí você pensa, não, mas eu demonstro, eu já disse lá em 1912, eu disse que eu gostava de ser paparicada, paparicada. Não, o relacionamento, qualquer relacionamento, e com certeza o amoroso também, ele é construído no dia a dia, passo a passo. Então, se você não verbaliza aquilo que é importante para você, o que você gosta, o que você precisa na relação, você fica num limbo esperando que o outro adivinhe. Não faça isso nem com você, nem com a outra pessoa. Verbalize. Porém, se você já verbalizou, se você já deixou muito claro que você precisa, que você quer, e que você não recebe isso de volta, e o outro se nega a compartilhar aquilo que você precisa, repense a relação em termos de equilíbrio, em termos de dar e receber. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Para quem escolheu a Fucsita, opção número 3, que maravilha. Bom, talvez você esteja aí começando uma grande jornada na sua vida, e uma jornada que tem tudo para dar certo, uma jornada que tem tudo para ser bacana, importante. Qualquer jornada que a gente começa, nós temos expectativas muito grandes a respeito desse caminhar, dessa história, de imaginar já um futuro, de imaginar já a colheita dos frutos. Essa carta vem dizer que você tem toda a capacidade, a situação tem probabilidade, lembrando que é um jogo coletivo, então você vai tirar só o aconselhamento, mas não é previsão. Perceba, você está começando um relacionamento, você acha que pode ser algo duradouro, algo bacana, algo que vai realmente trazer frutos maravilhosos para a sua vida? Então, perceba que há um trabalho a ser feito. Você precisa aprimorar, trabalhar ou unificar seu emocional, seu campo de energias, os seus atos, as suas ações na matéria e o seu coração. Perceba-se isso tudo, faça essa reflexão. Se há um encaixe nesses setores com essa pessoa. Perceba também, se for o caso, se você está solteiro, solteira, perceba se você não está muito bem, se você não está em harmonia e, de repente, o teu relacionamento que você busca agora está dentro de você. A fucsita, ela fala muito de leveza, de fluir com a vida. Então, de repente, por pressão social, por pressão até interna, você acha que precisa de um relacionamento. Então, uma segunda leitura que eu faço dessa carta é se você está solteiro ou solteira, você tem tudo para ser feliz do jeito que você está. sozinho, sozinha, vai ser feliz, né? Se você está em um relacionamento, alinhe as partes da tua alma, do teu ser, de forma harmoniosa, porque se você fizer isso, se você se alinhar também com a outra pessoa a partir disso, se comunicar, conversar, se expor de uma forma muito sincera, vender seu peixe, sabe? Se mostrar realmente a pessoa maravilhosa que você é, esse relacionamento vai ser construído em bases firmes. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.